Uma deliciosa tarde para você, minha querida amiga, querido amigo, porque vocês acompanham o Arte Brasil esperando ver aqui o melhor da arte do artesanato. E vocês conseguem ver, porque nós preparamos sempre com muito carinho, trazendo não só os melhores artesanatos, mas os melhores professores. E hoje nós temos aqui a companhia da Enedina Barbosa com seus bordados maravilhosos e ela traz hoje com o lese esta ideia. Olha que bordado lindo! Então tá aí, esta é a arte de hoje com a Enedina. Depois nós vamos mostrar todas as peças que ela trouxe, lindas, uma mais linda que a outra. E você vai poder ver no detalhe e aprender a fazer isso nas suas toalhas, porque é muito gostoso quando você pega uma peça, uma toalha linda, né? E você coloca no lavabo ou então oferece para uma visita quando você recebe na sua casa e aí você só recebe elogios, né? Essa é a proposta, essa é a ideia, realmente encantar as pessoas. Mas nós temos também um anjinho charmoso, lindo que a Del Carmen preparou com a juta para você fazer na sua casa. E anjo nunca é demais, né? Ai, dá uma sorte para a gente, tudo bem linda? Eu estou, Del Carmen, graças a Deus. Que bom menina, e eu achei esses anjos charmosíssimos. E de juta, aqui nós usamos a juta normal e a juta engomada, porque a juta ela desfia, por exemplo, eu vou trabalhar com a asa para que não desfie, ela já está pronta. Já vende no mercado sem desfiar, ela é engomada. É uma resina que se passa e já vem pronta, porque antigamente a gente ficava na cola, você sabe como é que é? Verdade, para não deixar desfiar. Então, eu resolvi fazer um anjo, assim, moderno de jeans, né? E o jeans, ele desfia muito facilmente. Então, o meio dele não desfiar é você pegar aquela gelatina incolor que você tem lá na prateleira, que você faz aquele pudim, aquele mousse gostoso. Você vai preparar, deixa o teu jeans um pouquinho, molha ele todo, põe para secar e quando ele secar, você vai passar com um ferro caseiro, tal que ele não vai desfiar. Olha a diferença do diciado, sem a gelatina e com a gelatina. Então, a gente não precisa dar acabamento na parte das pontas do meu anjo. Então, facilite o trabalho, peguem como um monte. Essa é a minha novidade. É, mas eu fiquei testando lá até que deu certo, né? E a gente assiste muito o teu programa e tem artesã aqui que vem fazer flor e tudo e dá dica e a gente joga em outros materiais, né? Os moldes, como o corpo que eu fiz aqui em papel couro e os moldes do anjo, eu disponibilizei para vocês. Se não, se vocês quiserem também, eu posso colocar no meu face, mas já foi passado a equipe de produção de vocês, que é excelente, né? E o legal é que você fazendo a aula de hoje, na página do programa, né, programaartebrasil.com.br, o pessoal vai poder também rever a sua aula, pegar as medidas, os moldes, toda a lista de materiais, está tudo lá. É, porque ele é muito fácil de ser feito. Eu trouxe até a opção da bolinha de isopor com a bolinha de madeira. Ou pega a bolinha que tiver em casa, encapa com a ajuda, também vai fazer a cabeça do mesmo jeito. Aqui eu utilizei o papel couro. Ah, mas eu não tenho, eu moro longe. Sabe aquele cone de linha que você faz o crochê ou bordado que sobrou? Não dá pra fazer o corpo do teu anjo tranquilamente. Aqui eu utilizei 19 cm por 22 cm por 7 cm de base. Como é que eu fiz? Eu apenas grampeei, colei a parte de baixo e fixei com a fita crepe, pra que não solte e garanta o nosso trabalho. E aí é o brinquedo de criança, Rita. Nós vamos apenas encapar o anjo, o cone, pra que se transforme num corpo de anjo. Então nós vamos pegar a nossa cola quente, ou podemos utilizar uma cola branca de boa qualidade, que o trabalho até ficaria com acabamento melhor. E nós vamos colar aqui e toda a parte do acabamento. Por quê? Todo mundo vai lá e vira o anjo pra olhar. Eu costumo não deixar aqui vazado, porque fica feio. Se você for virar, fica aquele cone feio por dentro. Todos, eu costumo fazer acabamento. Pega um papel cartão, qualquer coisa que tiver em casa. O papel couro, ele é bom, porque ele te dá a maleabilidade que você quiser. E às vezes o cone tem uma película que aí não pega cola, não é? Aí tem que lixar todinho e passar cola. Peguei outra parte da juta sem goma, essa sem goma, porque ela vai me facilitar no encape do meu cone. Eu passei, olha, tá vendo? Olha, tem aquela parte que eu fiz anteriormente. E aqui você corta enviesado em forma perpendicular. Porque é um tecido, a juta é uma fibra natural que é criada aí na beira do rio e ela se transforma num tecido que eu adoro. Sim, quase que 90% do meu trabalho ele é feito em juta. E aí nós vamos encapar todo esse cone. Pra não ficar esse acabamento feio, o que eu fiz? Eu peguei o fio de juta grosso, 100% algodão, e eu vou passar na beira de todo o meu cone. Tal que eu já trouxe ele bem adiantadinho. E a gente faz um acabamento pra tampar aquela colagem que fica feia, né, Rita? Olha, a gente dá outro aspecto a esse anjo. Aí se tiver alguma diferença no tecido na hora de colar, já pronto. Não há necessidade. Não aparece mais. Porque geralmente a gente dobra o tecido e passa a máquina pra dar um acabamento. Aqui você já... é que nem aquela sujeira embaixo do tapete, você já cobre aqui e acabou. E aí o que eu fiz aqui, Rita? Eu peguei... Olha, a roupa dele é tão simplesinha, gente. Olha, é um cone ao contrário, que é o corpo. A manga eu apenas recortei, dobrei e colei. Então eu colei uma aqui e outra do outro lado. Pra não ficar esse acabamento feio, eu fiz uma capinha superior que a gente passa aqui a cola quente e fecha. Olha, ele já está vestido. Pra colocar alguma coisa nele, você pode colocar uma folha seca. Ali eu coloquei flores do campo ou uma flor de cetim. Quem que é especialista em nedina nessas florzinhas, né? Dá pra estar colocando aqui. E aí nós temos a cabeça do anjo. Como é que eu fiz a cabeça? Gente, uma bolinha de madeira, ou a bolinha que vocês tiverem. Passei a tinta branca primeiro, PVA, a base de água. Passei a tinta bege. E aí, o que eu fiz? Passei um blushzinho e dois pontinhos com a caneta permanente, que são os olhos. Uma auréola. E como eu fiz o cabelo? Eu peguei... Existe no mercado o próprio fio da juta. Ele vem de enrolo. Olha, facilita a vida da gente hoje, né, Rita? Não tem que ficar desfiando. Nada. Antigamente eu desfiava, tirava fio por fio. E aí, o que a gente faz? A gente enrola em dois dedos, oito vezes, eu conto oito vezes, dou um nozinho e faço uns 30 caixinhos desse. E vou colando aqui com a cola quente sobre a madeira. Aí eu quero fazer de isopor. O que eu fiz? Eu encapei com a juta e coloquei o próprio fio de juta na cabeça, que é a opção do veludo. Vou virar até... É outro tipo de cabelo. Tá vendo? Eu vou mostrar... Com a juta, olha que bonitinho. Aqui na frente, com franjinha, com tudo. E aqui, ele tá enroladinho. Já não tá com caixinhos, ele tá enroladinho. No fio. Fica melhor pra ver, ó. Dá pra ver? Aí, ó. E aí, Rita, nós temos a asa. A asa, nós pegamos, recortamos, depois passamos a cola quente novamente sobre a juta branca, já engomada. Vocês compram no mercado como resinada. E aí, nós colamos com a cola quente e recortamos, pra dar uma certa sustentação, senão a asa fica muito mole. E colamos na parte de trás do meu anjo. E pra concluir esse anjo, Rita, olha que coisa mais fácil. Só colamos a cabeça. Não é difícil? É difícil. Muito fácil. A roupinha, já direto no cone, depois a túnica, a asinha, o por último, a cabeça, que você faz antes de colar. Sim. E aí, nós podemos dar um acabamento a essa cabeça fazendo um laço do próprio fio da juta, pra não ficar essa emenda feia, como eu coloquei na peça original. Põe um laço do próprio fio inferior da juta, aqui, ou desse pequenininho também. Tem gente que gosta de pôr um lacinho dourado, ou florzinha. Olha, põe o que quiser no anjo, que o anjo é seu, você crie como quiser. Aqui é apenas uma pequena sugestão, pra que as pessoas criem. E é tão fácil fazer, geralmente as pessoas têm feito até todo de juta, pra dar de lembrancinha de nascimento. Também fica bonitinho. Primeira comunhão. E olha, você achou difícil? Eu achei fácil. Facílimo. Gostei da ideia de você usar não só pra decoração, né? Quer dizer, quem ganhar o anjo, vai usar até pra decorar, e como uma lembrança de algum evento, como você disse, um batizado, uma festinha, de repente, de aniversário, uma festa no céu, a lembrança é um anjo. Sim, sim. E aí você coloca a flor que você quiser. Então, eu gostaria de mandar um beijo das minhas alunas da faculdade pra você. Nossa, estão todas, tem mais de 100 mulheres lá. Uhul! Vamos, posso ganhar o beijo? Pode. Então, ganhei o beijo, e agora um beijo pra vocês também. Carinho, viu? Eu tenho muitos artesões que vêm aqui, eles dão aula lá, o Orcs também, e agora a novidade é curso profissionalizante de bolsas. Eu tô me especializando, né, Rita? Ela disse que tá fazendo, eu acho isso muito legal. Quer dizer, você não se limita, pelo contrário, você abre horizontes. É, eu acho que nós que estamos trabalhando com artesanato, temos que trazer coisas novas e criarmos coisas diferentes. Eu já tenho mais de 400 publicações e revistas somente em reciclagem. Olha, agora tem que mudar um pouco, né, o disco, né? Ou seja, vem novidade por aí, hein? Vem novidade. E olha, é um prazer te conhecer, mais linda pessoalmente do que na telinha, viu, Rita? Você tá bem. Minha querida, valeu. E obrigada. Eu que agradeço por você estar aqui conosco. Então, nós vamos fazer o seguinte, já que estamos com tantas peças, e ela disse que o que ela mais tem feito ao longo destes anos de trabalho, são as peças em juta, uma mais linda que a outra. Então, antes de ir para o intervalo, nós vamos dar um passeio. Divirta-se e, olha, fique babando, porque as peças da Del Carmen são lindas. Olha aí, uma ideia mais linda que a outra. É, olha, fique babando, porque as peças da Del Carmen é um prazer.